O Sorato estava na reserva do Vasco da Gama e entrou nessa partida final contra o São Paulo aqui no Morumbi, em 1989, que ele aprontou. Fez um golaço. O Vasco da Gama final acabaria vencendo o São Paulo pela contagem de um tento a zero. E seria a final do Campeonato Brasileiro. A torcida do Vasco da Gama estava presente ao estádio. E a alegria dos jogadores do Vasco da Gama abraçando o Sorato, que não chegava para os abraços no estado do Morumbi. Vamos ver na repetição como é que foi que ele fez o gol. Entrou e meteu de cabeça para vencer o arqueiro do São Paulo. E o América ganhou 2 a 0. Ele jogou pelo Cruzeiro, pelo América, pelo Cruzeiro, Corinthians, Atlético, Vasco e Santos. Tem nove títulos mineiros, dois paulistas, um a Libertadores, sendo um grande artilheiro. Quer mais? Está aí o sensacional Palinha. Essa é a vitória da América sobre o Cruzeiro por 2 a 0 em 85. A outra Palinha, Jorge Ferreira da Silva, nasceu em Carangola, Minas Gerais, em 1967. Essa é a vitória do São Paulo sobre o Cruzeiro, uma por 4 a 0 pela Taça Libertadores da América. O outro Palinha. Voltamos para a Corinthians e Vitória. Agora já o Palinha jogando pelo Corinthians. Fez uma carreira sensacional, principalmente ao lado do Sox. Só que golaço do Palinha pelo Corinthians. O Palinha sempre que encontra a gente. Cadê os meus gols pelo Corinthians? Está aí Palinha. Golaço de fora da grande área. O Bandeleia e o Stáquio de Oliveira. Agora São Paulo e Flamengo 1 a 1 ao 1 do Palinha com a narração do Luciano Dovalli. Ele por cobertura. GOOOOOOOL! Laço dele, 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 Palinha! De categoria do Palinha! Dois jogadores excepcionais com o mesmo nome. O Palinha jogou pelo Cruzeiro Perente, o Palinha do São Paulo. Olha o Peter descendo aqui para cruzar e o Palinha para fechar a contagem. Esse é o jogo contra a Ponte Preta. No dia 10 de fevereiro de 1980, o Corinthians venceria por 2 a 0 a final do Paulistão. Palinha. O Bandeleia e o Stáquio de Oliveira campeão de novo pelo equipe do Corinthians Paulista. Jogada sensacional de Peter, meteu a Palinha numa bobeada na defensiva da ponte. Aí está a festa do Corinthians, o campeão de 79. Voltamos ao Paulinha. São Paulo 3, mila 2, 1993. São Paulo 3, milha 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 3, mil Um jogaço de bola entre Vasco da Gama e Corinthians no estádio Maracanã no Rio de Janeiro Roberto Dinamite fez cinco gols Um dos maiores artilheiros do futebol do Brasil e do futebol mundial de todos os tempos Roberto Dinamite Ele tem dezenas e dezenas de gols guardados com carinho no nosso arquivo Está aí o primeiro gol Marcado pela representação do Vasco da Gama através de Roberto Esse é o segundo O segundo gol marcado pelo Roberto Ao final o Vasco venceria pela contagem de cinco tantos a dois Jogo no estádio Maracanã com mais de 100 mil pessoas presentes Olha o terceiro penetrando no meio da zaga contra a saída do arqueiro ele meteu lá dentro Estava com tudo nessa jornada o Roberto Dinamite Olha o outro Na bola rebatida ele chutou e voltou e pegou o rebote Uma jogada sensacional Fazer cinco gols numa partida não é fácil não A bola escapou do controle do goleiro e ele voltou para concluir Agora já na paz complementar O quinto do Vasco e o quinto do Roberto Dinamite Um mais bonito que o outro 4 de maio de 1980 5 a 2 para o Vasco contra o Corinthians 2H po firma 3H po João 3H povos 4H povos 1H povos 10H povos 2H 0H 7H 8H